E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui de Rocket E hoje é meu aniversário Uhul! Então, o que eu falei? Vamos jogar uma partida com o bot, né cara? Vamos lá, dificuldade dos bots Não, vamos botar ídolo, né cara? 4x4, beleza Não, vamos botar footcarro Não, footcarro, vai No estádio de... Manfred, Manfred Configuração da equipe Nome da equipe Já sei, já sei, já sei Beleza Aham Ó Bot 1, cara E qual vai ser o nome da segunda equipe? Como vocês podem ver Bot 2 Creatividade monstra, cara Nossa, bora criar partida Bora jogar com os bots, cara Vamos lá, quero ver Ah não, dificuldade de ídolo A gente vai aumentar no bot 1, cara Bot 1, é, bot 1 Vamos para azul, vai E ó, vai ser só uma partida decisiva Former Jeremy Tusk Beleza, nosso time Bora lá Bora voar, time Bora, bora, bora Ah não, véi Sacanagem Não, brincadeira Ah não, véi Que isso O cara pegou, mano Vou até passar, cara Pô, time Que isso, mano Vamos lá, cara Vai, vai Não Vamos Nossa, passei direto, cara Vamos Não, não Tira, 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 tira Tira, tira, tira Boa, boa, boa Cara, anda Defesaça agora, hein Opa Tá Vai, vai Vai, vai Vamos 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 Tira esse cara Tira esse cara Tira Vai, vai Nossa Defesa épica, cara É assim que eu trabalho, meu irmão Bora lá Seus bots Vamos Vamos, vamos Nossa, cara Faltou bucha, hein Agora faltou bucha Bora, vai, bora Boa Fulmer, cara Esse cara é demais, véi Enfim, deu Ele ainda fez um gol Caramba Fulmer mesmo, hein Nossa Tá vendo Aquele cara não sabe defender Que nem, ó Não sabe fazer Várias defesas épicas Entendeu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos 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 Vamos, carinha Boa Olha o Tusk, cara Cara Pega uns Bote bons Um bote de qualidade Vaza Sai, bora Sai Vamos, time Três minutos E cinquenta e cinco segundos Nossa Cara Preciso treinar Esses no alto Botei, véi Eu tô muito É ruim Sai Vamos É, agora Agora eu fui bem Cara Agora eu joguei Pega, pega, pega 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 o boost Esse cara vai bater, né Não, não bateu Não bateu Minha vez Minha vez Não Não O cara bateu na bola Se não era gol Se não era gol Vamos Vamos Olha o Gern Vamos Boa, cara Nosso time é monstro Opa 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 Tá bom A gente até agora não fez gol Mas ele Deu uma defesa épica ali E caramba Que contou pra um gol Opa Opa Ah Ah, mano Barandinha safada Ué Não, 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 não Sai Ah, o cara embateu esse Casper aí, velho Sai Nossa Ó, mano Esse Fomber é muito bom, cara Pensa naquele bot de qualidade É o Fomber Não Não Boa Vamos, time Vamos, vamos Vamos Tô orgulhoso desse time bom aí Vamos, vamos, vamos Pega esse bucho Pega esse bucho Pega esse bucho Vamos do time 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 Não Vem de novo, cara Não é possível Não é possível Não é possível Laza, faz Pega o bucho Pega o bucho Pega esse bucho Também Opa Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Vamo, vamo, vamo Vamo Boa, galerinha Vai, vai, vai Não vai não De novo Nossa, golaço Golaço Nossa, que chapeuzinho Nossa, passou da bola Olé Vai Não, cara Galera Se vocês estiverem lutando Um jeito Estranho de eu falar Que eu tô com o aparelho Vai, vai, vai Pum Defesa aí, cara Como eu tava falando Que eu tô com o aparelho Aqui embaixo, né Então é um pouquinho difícil Boa, time Ó, mais um Mais um, mais um Ai Não, não Beleza Caramba, você fez a épica, mano Ô, ô, ô O leirão do Rocket League Aaaaa Ó, os caras não explodiram Não ganham habilidade Tem que ganhar na explosão, né, velho Bum Falando, mano Se eu jogar mais uma aqui Eu vou fazer outra defesa, velho Cuidado comigo, velho Não faço gol, mas eu faço defesa Incrível Tá bom Assistência Caramba, velho O cara roubou meu gol, né Mas tudo bem Tudo bem Vamos, vamos, vamos Ai, não tenho gosto Também explodiu esse Casper aí Que me atrapalhou Ai, não Não tenho gosto pra voltar Vamos, time Vamos, time Vamos, time Vamos, time Normal Não sei Mas foi defesa, cara Então é isso, cara, mano Ó, três a um, velho Três a um, fácil Fácil Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por ter assistido De coração mesmo Então é isso Falou E aí, ô do Joia Sou um bote de qualidade Tarde